Bom, a Isa já saiu do anonimato, viu Vicente? Já é conhecida mundialmente, né? Nossa campeã de jiu-jitsu. E vai lá Vicente, faz umas perguntas aí pra Isa, vamos começar. Vamos começar, né? E eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Partindo do princípio e do início de tudo, né? Então vamos lá. Isa, me conta como você foi parar no jiu-jitsu, né? Vamos começar. Como surgiu o jiu-jitsu na sua vida? Como surgiu? Com 14 anos eu comecei no kickboxing, que é luta em pé, porrada mesmo, trocação de soco. E nisso eu me interessei no MMA, assim, sabe? Então o MMA envolve um pouco de jiu-jitsu, mas não é aquele jiu-jitsu puro, assim, que você coloca o kimono, faz as técnicas. É mais, assim, uma coisa bem por cima, assim, só pra você ter uma base. Então eu não tinha muito contato com o jiu-jitsu. E o lugar que eu treinava, assim, não era uma equipe que eu ia ter uma grande oportunidade, assim, de crescimento. Então eu não tinha muito incentivo, sempre parava de treinar, voltava, parava, treinava. E nisso eu, assim, comecei a fazer faculdade, terminei o colegial, entre indas e vindas. E aí, assim, comecei a acompanhar mais Instagram de jiu-jitsu, assim. E conheci uma menina, né, comecei a seguir ela no Instagram, que é a Mika. E comecei a conversar com ela, assim. Um beijo, Mika. A Mika que me levou pro jiu-jitsu, eu devo muita coisa a ela. Nós todos, o Brasil inteiro dela. Aí ela faixa preta já, viu? Todo faixa preta já foi pra faixa branca um dia, não tem uma frase. Aí a gente começou a conversar, trocar mensagem, eu falei sim. Perguntei se eu podia treinar com ela algum dia e tal. Eu tava trabalhando na época, era outubro de 2020. Então a gente ainda tava, assim, um pouco com a pandemia e tal. E eu tava trabalhando numa... Que eu trabalhava com evento. Num estandezinho de teste de Covid, na recepção. E aí eu saí às sete horas da noite. Falei assim, tem como a gente treinar, assim, algum dia, depois do meu trabalho e tal. Porque eu só posso esse horário. Aí eu comecei a ir lá. Ela tentou terminar a casa dela. Comecei a ir lá e ela... Assim, todos os dias ia. Nunca faltava, nunca faltava. Aí, quando deu uma semana de treino, eu falei assim. Eu vou sair do meu trabalho. E eu vou me dedicar só isso. Só ao jiu-jitsu. Vou começar a ir lá na academia. Porque lá o treino era só eu e ela, né? Então, não tinha, assim... Não era um alto rendimento, assim. Era mais uma aula particular. Aí eu falei, vou sair do meu trabalho. Vou me dedicar só isso. Porque já era uma vontade que eu tinha, assim. Uma coisa que eu queria. Mas eu não tinha os meios. Não tinha as pessoas certas na minha vida. Que pudessem me levar a esse lugar, assim. Aí não deu outra. Eu terminei... Eu esperei terminar um mês, né? Pra eu receber o mês inteiro no trabalho. Daí saio do trabalho, que é que eu não sou boba nem nada. Aí, quando acabou, assim. Eu comecei a treinar, assim, full time na academia. E tô aí até hoje. Vai fazer dois anos, assim. Que eu tô me dedicando só a isso. Que legal. A gente já vai falar um pouco disso. Dessa dificuldade que deve ser. E todos os desafios, né? De você ter aí... Ser atleta profissional, né? Viver disso e tudo mais. Nosso país, ele não tem um histórico de... De ajuda ao esporte, né? De auxílio. Como você tem em outros países aí de primeiro mundo. Mas me diz uma coisa. Eu fiquei curioso. Tudo bem que você era uma criança que tinha muita hiperatividade e tal. E começou no esporte. Mas por que raios uma moça caiu na luta marcial, né? Aos 14 anos você já tava lutando. O que aconteceu ali naquele miolinho de tempo da adolescência ali? Que você... Cara, eu quero ir pra trocação. Eu quero dar porrada. O que que é? Nem vê alguém que incentivou. O que que aconteceu? Você viu a mulher maravilha na televisão? Falou assim, eu quero ser igual a ela. O que que é que rolou? Não. Na verdade, eu comecei no kickboxing, assim... Por influência de uma outra amiga minha da época do colegial. Que ela começou e falou, vamos fazer uma aula experimental, não sei o que. Aí eu fui, assim, numa aula. Gostei bastante. Assim, achei que fosse ser bom pra eu emagrecer na época, né? 14, 15 anos e adolescente é bitolada com peso, com corpo, essas coisas. Aí eu gostei, assim, da aula e comecei a... Nessa época, era a época, não sei se vocês conhecem, da Ronda Rousey, do UFC. Que ela tava, assim, em ascensão, assim. Ela que abriu a porta do MMA pras mulheres, assim, todas. Então, eu olhava pra ela, assim, e eu tinha muita vontade de treinar. Eu falava, meu Deus, nossa, eu quero... Mulher incrível. Mulher incrível, mulher especial, assim, tá fazendo tudo isso pelo esporte, assim. Eu olhava e eu... Caraca, eu quero fazer isso também. Nossa, eu sou um... Assim, porque as pessoas sempre olhavam, ah, loirinha, dole azul, não sei o que, não sei o que lá. Vai estragar. Eu escutei muito isso. Vai estragar todo o seu rosto, ficar trocando o soco, isso e aquilo. Mas nunca foi uma coisa que me desmotivou, assim. Eu sempre gostava e ia, e não faltava. Tinha vezes, assim, que o treino não ia ninguém, era só eu. E daí o mestre ficava lá puxando uma anopla pra mim. Eu não faltava um treino, assim. Nessa época, assim, de Ronda, que eu comecei, foi o que eu mais vi, assim. Ô, Vicente, essa Ronda, ela fez aquele filme do Fast Furious lá, né? Velozes e Furiosos, é isso? Ela fez, não fez? É, ela participou de algum filme, né? Eu não sei se foi esse, ou se foi aquele outro que tem os mercenários, que tem o Stallone, ou os dois, eu não sei mais. Os dois. Ela tá famosa. Ela é fã da Ronda, você vai discutir o que com ela, Vandrão? Eu perguntei pra você, assim, que é o cineasta aqui, que manja tudo de cinema. Eu? Ô, Isa, mas vem cá. Desculpa ficar perguntando, o Vicente não perguntou nada, mas eu tô encantado. Você tem um relacionamento sério, não tem? Sim, sim, eu namoro, aham. É, o Vitor, não é isso? O Vitor. O Vitor também luta. Também luta. Ah, graças a Deus, porque, cara, eu já tava ficando com o dono, cara. Não, ele, ele, tudo que a gente tem pra resolver, assim, a gente resolve dentro do tatame, ali. Olha que relacionamento lindo, isso. Nossa, eu já imagino. Vamos vipar o Vitor, literalmente. Ele sempre perde, né? O Vitor sempre perde. De certeza que você imobiliza ele. É, ele deixa eu ganhar, assim, só pra não ter problema, em casa, depois. É tipo uma DR de qualquer casal, mas a sua é a minha fracama. Ah, a vantagem, a vantagem do Vitor é que é jiu-jitsu, né? Se fosse muay thai, era pior, não é? Não, se fosse, eu ia fechar a cara e trocar a sua com ele. Mas no jiu-jitsu, a força conta muito. Então, se vai fazer um homem com uma mulher, assim, é muito diferente, assim. O peso, né? Aham, peso, força. Até se eu pego um menino do mesmo peso, assim, o mesmo tamanho que eu, a força do homem e da mulher ainda não dá pra se comparar. É, deve ter, deve ter coisa muscular, né? Enfim. Sim. É, é biológico, não tem como. E pra chegar num nível desse também, tem muito acompanhamento médico, aquela evolução, tudo pra gente poder ter uma massa maior, né? Então, aí começa... É. É, mas vem cá, vai Vicente, sua vez, senão eu vou ficar perguntando. É.